Quais são as três armas que você vai usar, né, em praticamente todas as mixagens, tá ligado? E você precisa, pelo menos, inclusive, entender e saber usar o básico de cada uma dessas armas, beleza? A primeira arma que eu considero que é muito importante você entender e que você vai usar pra caralho é equalizadores, mano. Isso aqui é um tipo de equalizador, isso aqui que eu abri é um tipo de equalizador, tá ligado? E nada mais é, mano. O equalizador é tipo um controlador de volume de frequência. Então quando você, por exemplo, tá aumentando o volume aqui, vou aumentar o volume da televisão, você tá aumentando o volume de tudo, tá ligado? Dos graves, dos médios e dos agudos, tudo junto. Você sabe que tem grave, médio e agudo, né? Enfim, quando você levanta tudo isso, você tá regulando o volume de forma geral, né? Porém, o equalizador, ele é capaz de você regular o volume de cada banda de frequência em específico. Então eu posso regular o volume do grave, eu posso regular, deixar o volume do grave um pouquinho menor do que o volume dos agudos, isso vai trazer mais brilho, ou então eu posso diminuir bastante o volume ali das regiões dos médios graves, isso vai tirar a sensação de que a voz tá encaixotada e etc. É literalmente um controlador de volume de frequência, então é, tanto que aqui, ó, se eu abaixar aqui, vocês vão ver que eu tô abaixando o volume somente dessa região aqui, que base em inglês é grave, vocês sabem disso, né? Enfim, grave aí aqui, médios e aqui agudos, tá ligado? Basicamente isso, da esquerda pra direita, então aqui tem sub, tá vendo? Graves, médios graves, médios, médios agudos e agudos, tá ligado? E aí, qual é a segunda arma, rapaziada? A segunda arma da mixagem, eu disse que tem três, segunda arma que é muito foda, mano. São os compressores, tá ligado? E um compressor de áudio, pra quem não sabe, eu vou botar um compressorzinho aqui, um compressor de áudio, existem dois tipos de compressores, tá ligado? Mas eu vou explicar geralmente o que é um compressor de áudio. O compressor de áudio nada mais é que uma ferramenta que vai reduzir a diferença dinâmica do seu áudio, diminuindo o volume do que estiver muito alto. Vamos supor, tem sons, mano, que eu vou cantar uma parada mais baixinha assim, e tem sons que eu vou cantar uma parada mais alta, tipo, no mesmo tom eu vou estar falando um bagulho altão, e outra parte assim, tá ligado? O volume da voz vai oscilar, tá ligado? E muitas das vezes não é bom que você deixe esse volume de voz livre dessa forma, por quê? Porque em um determinado momento, você estiver cantando mais baixo, não vai dar nem pra ouvir o que você tá cantando. O compressor, ele serve pra você resolver esse problema. O que é que acontece? Tudo que estiver muito alto, ele empurra pra baixo, e ele nivela o volume da voz, deixando o volume mais próximo, tá ligado? Então a voz fica, entre aspas, comprimida. Você tá comprimindo os picos de altura da voz, tá ligado? É pra isso que serve um compressor. Pra quem não sabe, é isso. Basicamente, ele é um cara que fica empurrando tudo que passa de certo ponto. Qual é a terceira arma, Monte Cristo? Da mixagem, né? A terceira arma são o que eu considero os saturadores. Desses três que você, mano, você vai usar bastante, tá ligado? O saturador nada mais é do que isso aqui, ó. Vou colocar um saturador simples aqui pra gente entender, e depois eu vou mostrar o que eu uso. O Pritch Wave Shaper, por exemplo, ele é um saturador geral, né? O que é que é um saturador, mano? Ele vai, por exemplo, eu vou colocar aqui, só pra vocês terem noção, vou demonstrar o que ele faz aqui, ó. Pega aqui um Hero 8, tipo isso aqui. Vamos colocar isso aqui que tá até baixinho, ó. Pega a visão. Eu vou colocar ele no 2 aqui, e vou mostrar o que é que um saturador faz, fechou? Vamos colocar uma análise aqui de espectro, até mesmo de... Aqui não é qualizado mesmo, pra gente ver como é que acontece as frequências, como é que ela é distribuída, tá ligado? Eu vou colocar aqui um Wave Shaper. Pega a visão. Eu tô saturando, ó. Saturar literalmente... Você viu que criou outra estética pra uma agulha. Assim como eu posso saturar dessa forma, posso pegar, colocar esse aqui também, ó. Brute Fast Dist. E o que é que isso faz, Monte Cristo? Isso dá um brilho do caralho. Pega a visão no brilho que isso aqui dá. E lógico, com voz, não é diferente. A gente usa saturadores pra dar brilho também. Vou mostrar na prática. Isso é uma das coisas que eu vou mostrar na prática, inclusive. Mas eu vou mostrar aqui uma voz aleatória, tá ligado? Ô porra! Vamos pegar esse bagulho do Quavo aqui, tá ligado? Beleza, eu vou setar isso aqui, ó. Colocar ele no canal 3, vamos supor. E aqui, se eu colocar um saturador chamado Apex Vintage Exciter, você vai ver que ele vai ficar mais agudo. Aí eu regulo o volume de entrada e de saída. Olha a diferença. Sem o saturador, com o saturador. Ele clareia mais, tá ligado? Beleza. E aí E aí